Olá, boa noite pra você. O ex-presidente da Câmara, deputado cassado Eduardo Cunha, está preso em Curitiba por ordem do juiz Sérgio Moro, por risco de obstrução da justiça e intimidação de testemunhas. A ação da Polícia Federal no início da tarde de hoje em Brasília espalhou tensão no meio político. Eduardo Cunha foi preso neste edifício em Brasília, onde ocupa um apartamento funcional da Câmara, apesar de notificado a deixá-lo por já não ser deputado. Ele foi abordado na garagem do prédio por policiais federais por volta de uma e meia da tarde e estava acompanhado de um de seus advogados. Na casa dele, imediatamente após chegaram os policiais que educadamente aguardaram ele fazer as malas, juntar algumas coisas, saíram pela garagem para evitar a exposição, não foi algemado em momento algum. Em seguida, foi levado ao hangar da Polícia Federal no aeroporto, de onde decolou cerca de duas horas depois com o destino a Curitiba. A prisão foi decretada pelo juiz Sérgio Moro apenas seis dias depois de Cunha ter se tornado réu no inquérito Lava Jato. O ex-deputado perdeu o foro privilegiado no Supremo após a cassação do mandato, ocorrida em 13 de setembro. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Para Moro, a prisão se justifica pelos riscos de fuga e obstrução da justiça. Cunha é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Por meio de uma rede social, o deputado Cassado divulgou esta nota em que classifica a ordem de prisão de decisão absurda por se tratar de uma ação cautelar extinta pelo Supremo. A notícia pegou os deputados de surpresa e espalhou um clima de tensão no Congresso. Para muitos, Cunha é uma espécie de novo homem-bomba, capaz de detonar com reputações políticas caso decida colaborar com os investigadores e assinar um acordo de delação premiada. Nós temos que fazer quase que um apelo ao Eduardo Cunha para ele falar tudo, para ele falar tudo, para ele dizer tudo. Ele tem cada vez menos poder e muito pouco poder, mas ele tem um conjunto de informações muito valiosas, aquilo que chamam na gíria de homem-bomba. Governistas já temem que nova turbulência política afete as votações. O senador Renan Calheiros, que também é investigado na Lava Jato, não quis comentar. Eu não sou a pessoa indicada para comentar este fato. Quem é a pessoa indicada? Preciso me abster de comentar. PSDB e PMDB, partido de Cunha, evitaram declarações públicas. E o Planalto também tenta manter distância do caso. Eduardo Cunha está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O avião com Eduardo Cunha chegou a Curitiba por volta das quatro e meia da tarde. O ex-deputado foi direto para a sede da Polícia Federal, entrou pela porta dos fundos e driblou o batalhão de jornalistas e alguns manifestantes que aguardavam a chegada dele. Fala Cunha! Fala Cunha! Cunha está sozinho, em uma cela de 12 metros quadrados, sem luz no teto e com um buraco como vaso sanitário no chão. Ele vai comer a mesma marmita dos outros presos. Essa noite, a janta dele vai ser arroz, feijão, salada e carne. Por enquanto, o ex-deputado só pode conversar com os advogados. O Ministério Público Federal pediu a prisão de Cunha, alegando que existe o risco dele fugir do país, se aproveitando da cidadania italiana. Para o juiz Sérgio Moro, o ex-deputado continuou tentando atrapalhar as investigações da Lava Jato, mesmo depois de perder o mandato. Na ordem de prisão, Moro disse que há indícios de que Eduardo Cunha tenha se envolvido na prática habitual e profissional de crimes contra a administração pública. Moro também lembrou que já havia razões para a prisão quando Cunha ainda era presidente da Câmara, mas o então parlamentar estava protegido pela regra que proíbe a prisão de deputados e, por isso, na época, se adotou apenas o afastamento dele do cargo. A defesa de Cunha discorda. Esse pedido de prisão ficou no Supremo por quase mais de quatro meses. O Supremo não decidiu o que significa que não havia elementos para prender, porque um pedido de prisão é uma coisa urgente. Segundo a Lava Jato, Cunha recebeu propina de um contrato de exploração de petróleo na costa da África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Além da prisão, Moro bloqueou oito carros do ex-deputado. A justiça também impediu que ele movimente 220 milhões de reais em patrimônio.